E aí galera, mais um vez obrigado a todos vocês aí, ó, vamos ouvir agora os rock clássicos, como o Black Saba, aquele velho Zimbumpec Floyd, Jimmy Henry, um momento, 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 um momento e um pequeno contratempo aqui nos pedais do guitarista abortado pelos elefantes aqui, ó, esse cara aqui é abortado pelos elefantes, cara, esse cara aqui é roubado pelo dinossauro, ó, esse baixista é fudido, o Riquel, o Riquel, o Riquel, é o Riquel mais fudido que o Estado tem. Riquel, o 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 Riquel. É isso de fios! Galera, só vem com cuidado aí pra não derrubar a parte pra frente da gente É isso de fios! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estou indo para esta luta Quando a sight was mine and run you out But it's like the Zebra's movies That's all she's ever thought Right in the way Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O carro está aqui, o carro está aqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Toca errado! Vamos lá! Toca errado! Toma! Vamos lá! Que tal? Muita? Mas vai diferente! Vem, Genão! Sai dele aí, ó! Sai dele, galera! Ó! Chegar mais perto aí! Vai ficar mais perto aí! Ó! Toca o meu! Vamos chegar, galera. Bora! Vamos chegar, galera. 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora é nós! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!